Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Tá aí, ó. Aê menor, vou te dizer O crime não é como passar na TV Então não se afunda nesse louco mundão Porque quando você cair, ninguém vai te estender a mão Aqueles que falaram que ia tá contigo Quanto mais precisou, eles não estavam lá Os únicos que vi que estava comigo Era Deus e mais ninguém E os amigos que pode chamar de irmão Já tinham caído nesse louco mundão Nesse louco mundão Aê menor, vou te dizer O crime não é como passar na TV Então não se afunda nesse louco mundão Porque quando você cair, ninguém vai te estender a mão Aqueles que falaram que ia tá contigo Quanto mais precisou, eles não estavam lá Os únicos que vi que estava comigo Era Deus e mais ninguém E os amigos que pode chamar de irmão Já tinham caído nesse louco mundão Nesse louco mundão DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Aê menor, vou te dizer O crime não é como passar na TV Então não se afunda nesse louco mundão